Boa noite, boa noite, família Fogão 24 horas, estamos aqui de volta, né, para dar aquela notícia de primeira mão para vocês, todos os contratos até, que vencem até agora dia 31 de dezembro, não serão renovados no Botafogo, não serão renovados, tá, então há muitas atletas que irão recidir o contrato, o Botafogo não vai querer, e a barca do Botafogo já começa a zarpar, e dentro da barca já está com Pimpão, Gilson, Alain Santos e Jean, esses quatro atletas já estão na barca, outros irão entrar, a princípio é esses quatro, que não ficará no Botafogo no ano que vem, espero que tenha Diego Sousa, Derno, Cícero, Valença e outros vários, eu espero esses que estejam na barca. Então, a princípio, esses quatro, que a barca já começa já a zarpar. A outra informação, que eu disse no vídeo quase agora, é sobre Anderson Barco e Valentim, que permanecem no Botafogo até o final do Carioca, até o final do Carioca, depois com a nova empresa e tudo mais, se a decisão se vai continuar ou não no Botafogo, essa é outra questão, tá bom? Trazendo essa notícia aí, primeira mão pra vocês, fique com Deus, uma boa noite.